Nós trouxemos para este período, antes da ordem do dia, dois documentos. A primeira é uma recomendação sobre exatamente o Parque Urbano Intermunicipal do Tejo-Trancão. A criação deste parque é uma boa notícia. Situa-se na zona do estuário do Tejo, é o maior estuário da Europa Ocidental, há habitat específico de muitas espécies, salva-gorda da biodiversidade e ponto vital nas rotas migratórias de muitas aves. A criação deste parque foi sempre apresentada como uma das vantagens da Jornada Mundial da Juventude. A descomptominação do terreno de Beirolas para acolher o evento permitirá depois o desenvolvimento deste parque. E por isso, inquietam-nos as notícias da intenção de reutilização do Mega Palco Altar. A Câmara Municipal afirmou que servirá para acolher os maiores eventos do mundo ao ar livre e que recebeu já manifestações de interesse de promotores de eventos. Ora, a realização recorrente de grandes eventos numa área ambientalmente sensível pode colocar em causa os valores ambientais dessa zona e da sua envolvente. Eventos como grandes festivais de música, que concentram muitas pessoas e que provocam muito ruído, têm um impacto na biodiversidade existente no estuário do Tejo que não pode ser desprezado. E por isso o livro traz hoje esta recomendação. Para que a Câmara Municipal garanta que o Parque Urbano Intermunicipal do Tejo-Trancão será um espaço de lazer, salvaguardando o seu caráter ecológico e promotor. E que a possibilidade recorrente de realização de grandes eventos, ou seja, da manutenção de uma estrutura definitiva no parque, isso sim seja sujeito a uma avaliação ambiental, porque parece-nos que isso não foi feito no âmbito daquilo que se previa para a jornada da juventude. A Câmara Municipal do Tejo-Trancão